Os vereadores de Cristais Paulista analisam na sessão dessa noite o pedido de cassação da prefeita Catiúcia Leonardo Mendes. O repórter Fernando Lima tem mais informações. A votação acontece na noite de hoje na Câmara Municipal daqui de Cristais Paulista. Será em uma sessão extraordinária. Os vereadores podem cassar ou não o mandato da atual prefeita Catiúcia Mendes. A comissão processante contra a chefe do Executivo foi aberta no início deste ano e apura supostas irregularidades em um contrato entre a Prefeitura de Cristais e uma empresa que oferece serviços de vale alimentação para funcionários do Poder Executivo. Uma funcionária pública fez a denúncia. Ela afirma que a Prefeitura emitiu notas de empenho no valor de quase 2 milhões de reais e a partir disso supostas irregularidades foram encontradas, como o histórico destes pagamentos, que teria sido feito de uma forma que não dá para apurar os valores pagos individualmente, ou seja, o quanto cada funcionário recebeu. A comissão apurou ainda que o contrato com a atual empresa já está vencido e não foi realizada nenhuma licitação para contratar uma nova empresa ou mesmo renovar o contrato com a atual. A denúncia afirma ainda que a Prefeitura chegou a entregar documentos com nomes de funcionários que teriam recebido o vale alimentação, mas segundo o que foi apurado, nesta lista constam nomes de trabalhadores que não receberam e até mesmo de funcionários já falecidos. Nesta quarta-feira, será lido o relatório da comissão. Cristais tem nove vereadores, seis precisam votar a favor para que haja cassação. Em nota ao Jornal da Clube, a Prefeitura negou as irregularidades, afirmou que estes fatos já foram arquivados duas vezes pelo Ministério Público e uma vez pelo Tribunal de Contas. Eles afirmaram ainda que todas as provas necessárias para arquivar a denúncia foram apresentadas, mas ainda assim a Câmara decidiu levar ao plenário o julgamento da ação. O Executivo finalizou dizendo que acredita no senso de justiça da Câmara para não trazer prejuízos para a cidade. Se a Câmara optar pela cassação, será a primeira vez que um chefe do Executivo daqui de Cristais tenha um mandato cassado. Fernando Lima, de Cristais Paulista, para o Jornal da Clube. A sessão segue em andamento e, por enquanto, nada foi decidido.